Heiho pessoal, e antes que vocês pensem que isto é clickbait, esperem, 3, 2, 1 Pois é, vou-vos contar uma pequenina história, estava eu num dia normal, até que... Cris, está-me a doir com a garganta Talvez estás com o amigo Dalit Um amigo Dalit? Sim, mas sabe É, atrás estás com... Ai, se dói! Desculpa E como sou uma pessoa um pouco hipocondríaca Tô a mãe, dá-me o dedo de pé, achas-te de ir ao hospital? Como já deu para reparar, decidi ir ao médico Bom, o que o senhor tem é uma amigdalite, mas não se preocupe que isso com os antibióticos passa rápido Mas eu não vou morrer, pois não? Claro que não, claro que isso Você toma a medicação que eu lhe vou receitar e passado uns dias já está ótimo Depois de tomar mais remédios, e mais remédios, e mais remédios Como não me passava, decidi voltar ao hospital Oh, senhora doutora, isto não funcionou Estou igual Bom, se está igual e não resultou, eu acho que vai ter de levar uma ingerção de medicina Hã? Uma pica no rabo Diga Tem de ser, meu querido, não vai doer nada E foi assim que isto aconteceu Não tenho medo Vá lá, anda lá Vai olhar para a agulha Tem cutão no cu? Não Tem, como é costume Vá, foi-te lá deitar a barrilha para baixo sair de cutão Puta os bichos, esqueça, está uma droga para caminhar Já estou Bem afastado E o pior, nem é a injeção, é o depois. Au, 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 okay, não vou dormir, hoje não durmo. Pois bem pessoal, se gostaram deste vídeo não se esqueçam de deixar um like, subscrever o canal, comentem cá em baixo se alguma vez vocês já apanharam uma injeção de penicilina, vou ficar feliz de não saber que foi a única pessoa a passar por este ator e nós vemos-nos no próximo vídeo, malta. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho